Atenção, eu descobri uma coisa revolucionária, uma coisa que ninguém sabe. Kenny Weaves de John Wick, ele homenageou Fausto Fante. Olhem as datas, o dia em que Fausto Fante faleceu e o dia em que o John Wick estreou nos cinemas. John Wick é uma cópia de um episódio do Hermes e Renato, Desejo de Matar 34. Pesquisa aí no Youtube, fecha a conta e passa a régua, é nóis moleque.